Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, mas também nós falamos sobre liberdade econômica, ideias libertárias, principalmente com o que a escola austríaca defende. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa especial, o Ademar Meireles, o Miley de Floripa, ele está concorrendo para ser vereador no município de Florianópolis. Deixa eu chamar ele aqui. Tudo bem, Ademar? Tudo bem, bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado por participar. A gente vai conversar sobre como ele criou esse personagem e quais são as ideias para ele implementar no município de Florianópolis. Então vamos começar sobre como foi essa ideia, Ademar, de... Primeiro eu vou pedir para te apresentar, né? Te apresenta quem é o Ademar primeiro, para depois a gente chegar no personagem. Quem é o Ademar Meireles? Bom, Carlos, eu sou Ademar Meireles, tenho 56 anos, sou economista de formação aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, pós-insegurança pública, trabalho no setor educacional há muito tempo, sou diretor de faculdade, acabei de me licenciar, aliás, fui diretor de escola técnica também, durante muito tempo. Então eu estou há muito tempo já no setor de educação e de empresas. Viajei muito no mercado internacional também, feiras internacionais, e eu sei da importância do trabalho que você está fazendo e com respeito à diversificação aí de métodos de proteger patrimônio, né? Claro. E me diz uma coisa, você é um empresário, né? Você tem uma empresa de cursos, é isso? É, eu... Há 30 anos que eu fundei uma empresa no setor de mercado imobiliário, de treinar corretores e formar corretores de imóveis. Depois a gente expandiu, em geral, trabalhamos hoje com formação de gestores. Depois a instituição se desenvolveu e criamos uma faculdade também, trabalhando na parte de gestão, um curso de processos gerenciais. Oh, que legal. Eu também sou, quer dizer, uma das minhas primeiras profissões foi corretor de imóveis, né? Eu tenho o Cresce, né? O Cresci, que se fala lá no Rio Grande do Sul, tenho na Flórida também. A gente vende imóveis em vários países e também sou economista, né? Sou colega aí teu. Sou apreciador também da liberdade, da escola austríaca, e a gente vai falar sobre isso. Agora eu quero saber como que foi essa ideia de você criar o personagem, porque você é um ator, né? Também você é um ator. Então eu quero saber qual foi a ideia de se vestir, criar o personagem e de gostar tanto do Milley. Você deve ter lido alguns livros do Milley, gostar tanto das ideias dele. Como é que surgiu isso? Olha, o Milley, logo depois, na campanha eleitoral, ele começou a ganhar uma projeção muito grande aqui em Santa Catarina, até em função da proximidade. A gente recebe muitos argentinos aqui ao longo do tempo. Então, isso nos impactou, de certa maneira, de uma maneira muito forte aqui no Estado. E daí eu estou sempre participando de manifestações aqui da direita, já desde 2013. E numa dessas manifestações, numa brincadeira, eu fui com uma peruca vestida de Milley, assim, mas bem... Vamos dizer, bem meio tosco, assim, era mais uma brincadeira. Daí, como eu trabalho com obra também, levei uma motosserra, a gente ligou a motosserra lá, fez um barulhinho. Ah, foi um impacto gigante, as pessoas amaram e foi impressionante. Segunda manifestação, na terceira, opa, daí já comecei a caracterizar um pouquinho mais. Eu estava brincando também com o boneco do Bolsonaro, o boneco do Trump, nossos ídolos da direita. E daí incorporamos o Milley. Porque o Milley, em vez de incorporar com o boneco, eu me vesti de Milley. E como eu hablo um pouquinho do espanhol alagá, como aprendi aqui em Canasvieiros com nossos irmãos, então foi relativamente fácil. E claro que a comunhão de ideias com respeito ao que o Milley defende, e o que ele hoje representa na Argentina, e até como um farol liberal para o mundo, isso aí tem, claro, sido um referencial para nós. Então, por isso que o Milley, assim, em si, para mim, não é só um personagem, mas é um pensamento, é ideias a serem defendidas, não a serem imitadas, mas serem implementadas no nosso país. Sim, sim, eu concordo plenamente. Eu só acho que é uma dificuldade para fazer isso, ainda mais com um país que está sendo governado, mal administrado principalmente, com ideias progressistas, praticamente socialistas. Pelo menos o Banco Central ainda é independente, mas logo, agora a partir do ano que vem, nós vamos ter um Banco Central petista, socialista por quatro anos. E aí, o que você pensa sobre o que está acontecendo no Brasil? Eu sei que você vai implementar as ideias dali no seu município, mas essa análise macro é importante para chegar no micro, pelo menos eu penso assim. O que você pensa do que está acontecendo? Olha, sinceramente, é temerosa essas questões, é claro que até o próprio governo do Bolsonaro não conseguiu aprofundar mudanças que eram das plataformas da direita, até às vezes em função de uma máquina pública já tomada por outro tipo de ideologia. Mas eu vejo como é uma passagem, e eu acho que a luta, a guerra, tem que ser travada onde está acontecendo. Nesse momento é onde a gente vai criar, vamos dizer assim, hoje são 50 mil cargos de vereadores concorrendo no Brasil, mais 5 mil prefeitos, então é uma base para quê? Para que se aprofundam as discussões, para que a direita ganhe mais musculatura, para agora, em 2026, a gente também avançar nessa direção. Não, não, é exatamente isso que tem que ser feito. E me diz uma coisa, no município de Florianópolis, tem alguma chance de implementar essas ideias? E como se pode implementar essas ideias em Florianópolis? Olha, aqui a prefeitura já vem num caminho, o nosso prefeito hoje é um empresário, então ele tem essa pegada muito mais empreendedora. A ideia nossa é trabalhar na direção de uma prefeitura empreendedora desregulamentada, quer dizer, todo tipo de serviço que puder ser colocado nas mãos da iniciativa privada, diminuir o tamanho da máquina pública, isso aí dá mais, não só agilidade para o serviço, dinamicidade, mas ela também minimiza o impacto financeiro que tem do custo do funcionalismo, o custo de folha, que hoje praticamente absorve quase 70% do orçamento, e sobra mais dinheiro para investir, e a prefeitura eventualmente agir naqueles pontos, que é a sua função pública final. Então aqui a minha luta é corte de gastos públicos, combate à corrupção, e medidas para tornar a prefeitura muito mais empreendedora. Em Santa Catarina eu acho que isso é muito mais, tem muito mais chance de acontecer, justamente porque o Estado é mais conservador, tem mais, os empresários parecem, que tem mais um lado empreendedor em Santa Catarina, que o Rio Grande do Sul tinha e já está perdendo, pelos anos que teve de PT lá, eu não vejo o Rio Grande do Sul nessa pegada que Santa Catarina tem de conservadorismo e etc., mas Santa Catarina é um Estado que está puxando muita gente para morar, com a qualidade de vida, conservadorismo, muitos gaúchos estão indo morar em Santa Catarina, então eu acho muito, muito interessante, principalmente Florianópolis, que não é a maior cidade de Santa Catarina, mas é uma capital com uma das melhores qualidades de vida do Brasil. Então eu acho que se isso for bem administrado, pelo menos é uma das cidades que os aposentados, as pessoas que trabalham de casa vão poder morar, gostar de morar, porque muita gente ainda não consegue morar em Florianópolis, porque pensa que é uma praia, mas já é uma cidade que tem bastante vida, né? Sim, a Florianópolis vem mudando, eu estou em Florianópolis há 40 anos e tenho acompanhado essa mudança profunda que tem passado a cidade. Antigamente o turismo era muito forte aqui, hoje, incrivelmente, a maior receita hoje vem da área de tecnologia, então Florianópolis hoje desenvolveu um polo tecnológico e isso tem mudado bastante o perfil da cidade. E a gente recebeu muita gente de fora também, vem muitos galuxos para cá, paulistas, pessoal do Paraná também, e muita gente que vem também em busca de qualidade de vida, que tem alta formação, então tem mudado, tem o perfil da cidade e tem trazido muito mais dinâmica, então hoje Florianópolis é uma cidade moderna, claro que precisa fazer algumas mudanças, às vezes até com respeito às vezes a trânsito, algumas coisas assim, que como é uma ilha e veio ao longo do tempo uma ocupação um pouco desordenada, então às vezes a gente tem algumas mazelas, mas está sendo superado hoje, isso com um olhar de futuro, visando esse desenvolvimento da cidade e absorver, não só essa nova população que está chegando, que já está aqui, mais abrir um caminho para desenvolvimento. Pô, que legal Ademar, fico muito feliz, fico muito feliz que tenha pessoas que pensam, como você, que queiram mudar a situação do nosso país, muito obrigado aí por fazer isso e por participar dessa entrevista no canal. É um prazer, estamos à disposição, e uma coisa que eu vejo que o Miley tem trazido para nós de diferença, é que está aprofundando a percepção política, o discurso político, porque que a gente vê assim, no Brasil, a gente vinha numa perspectiva de mudança, a Argentina vinha numa crise gigantesca depois de muitos anos, muitas décadas de domínio peronista, esquerdista, e isso devastou a economia. Então, para os exemplos que a gente olha, seja na Venezuela, seja na Argentina agora perto, se tu quiser voltar no túnel do tempo, Cuba, a gente vê que os socialistas, eles não têm respostas para a demanda dos trabalhadores, para a geração de riqueza. Então, por isso que eu vejo que o Miley hoje, nessa fase que ele está, de mudança, de centrar a Argentina em direção ao desenvolvimento, ao caminho da prosperidade, é um farol para nós brasileiros, aprofundar a discussão aqui, para que a gente não caia numa mazela de continuar nesse teor, nessa caminhada de esquerda, que a esquerda é o caminho da miséria. Todo lugar que a gente vê, aonde a esquerda dominou, tem miséria. É isso aí, eu também concordo. E foi um do... Olha só, foi uma das projeções que eu fiz mesmo, uma foi que o Lula ia ganhar no Brasil, outra foi que eu vi que o Miley ia ganhar na Argentina, e é por isso também que a gente ajuda muitos brasileiros a ter a residência. A residência é você ter os documentos dos outros países, como o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, são países que agora estão indo para outro lado, o lado da direita. Já o Brasil, infelizmente, ainda está do lado da esquerda. Espero que a gente consiga mudar isso. Mas muito obrigado, viu, Adhemar, pela participação, e muito obrigado para ter uma pessoa que nem você que está mudando essa situação, primeiro de Florianópolis da parte micro, mas partindo, se tiver mais pessoas que nem você, talvez o Brasil consiga mudar essa situação também. Agradeço, Carlos, estamos juntos, e parabéns pelo serviço que você tem fazendo para os brasileiros e para a América Latina, de buscar em proteger patrimônio de governos que querem tomar o dinheiro das pessoas, seja através de impostos, seja através das regulações dificultando o empreendedorismo. Então, você presta um tremendo serviço também ao nosso país, protegendo aí o dinheiro dos nossos empreendedores. Um grande abraço. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.